Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está a nossa vida e ressurreição. Para os salvos, como nós, ela é poder de Deus. Profecia de Daniel Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos mil dignatários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do templo de Jerusalém para beberem deles o rei e os grandes do reino. Suas mulheres e concubinas Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata retirados do templo de Jerusalém e deles se serviram o rei e os grandes do reino suas mulheres e concubinas bebiam vinho e engrandeciam seus deuses de ouro e prata de bronze e ferro, de madeira e pedra Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo, diante do candelabro, sobre a superfície da parede do palácio e o rei via os dedos da mão que escrevia Alterou-se o semblante do rei confundiram-se suas ideias e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris Então Daniel foi introduzido à presença do rei e este lhe disse És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei, meu pai? Ouvi dizer que possuís o espírito dos deuses e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação Tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro e serás o terceiro homem do reino Em resposta, disse Daniel perante o rei Fiquem contigo teus presentes e presenteia um outro com tuas honrarias Contudo, vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação Tu te levantaste contra o Senhor do céu Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença E deles bebestes vinho Tu e os grandes do reino Suas mulheres e concubinas Ao mesmo tempo, celebrava os deuses de prata e ouro De bronze e ferro De madeira e pedra Deuses que não veem nem ouvem E nada entendem E ao Deus, que tem em suas mãos tua vida e teu destino Não soubeste glorificado Por isso, foram mandados por ele os dedos da mão É esta explicação das palavras Palavra do Senhor Palavra do Senhor E ao mesmo tempo, a evitando o reino E ao mesmo tempo, o reino de Deus Lua e sol Bendizei o Senhor Astros e estrelas Bendizei o Senhor Chuvas e orvalhos Bendizei o Senhor Brisas e ventos Bendizei o Senhor Fogo e calor, bendizeio o Senhor Frio e ardor, bendizeio o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa Porque eu vos darei palavras tão acertadas Que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos E eles matarão alguns de vós Todos vos odiarão por causa do meu nome Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida O futuro dos discípulos do reino descortina-se num horizonte de perseguições Falsos testemunhos, prisões e até de morte Essa seria a sorte de Jesus Não poderia ser diferente a de quem, como ele, assumiu o idêntico projeto de fidelidade ao reino Exige-se do discípulo coragem e perseverança O discípulo corajoso não teme diante da perspectiva De ser levado perante reis e governadores por causa de sua fé E saberá desempenhar sua missão de servidor do reino Até às últimas consequências O discípulo perseverante não fica a meio caminho Nem se deixa vencer pelo desânimo ou cansaço Sua fé está tão solidamente fundada Que arrisca tudo para atingir sua meta A comunhão definitiva com o Pai Fator de segurança é a promessa de Jesus Colocar na boca do discípulo corajoso e perseverante As palavras necessárias para se defender Diante das calúnias e dos falsos testemunhos Ele pode se despreocupar Porque ele será dado uma sabedoria de origem divina A qual ninguém será capaz de contradizer Portanto, o discípulo goza da contínua assistência do Espírito Santo Do qual lhe vem a força para resistir Mesmo à pressão de seus entes queridos Desta forma, dará testemunho do Senhorio de Deus em sua vida E será sinal do reino para seus próprios perseguidores Oremos Ó Mestre, apresentas com clareza a realidade que teus discípulos irão vivenciar por causa do teu nome De um lado, inevitáveis e duras perseguições De outro, a garantia de total assistência divina Concede-nos, Senhor, fortaleza para resistir às adversidades E confiança em tua incessante proteção Coração eucarístico de Jesus Presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar Aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a Palavra de Deus E compartilhem a Palavra de Deus E compartilhem a Palavra de Deus